Gente, olha só aqui perto, como que é estranho, é assim, é igual uma pizza, eles estão se apassando, tá perdendo o foco, e do foco? Deve ser o satélite. Os outros foram embora já. Olha lá, está brilhando quando ele vira assim. Então é o satélite, não é balão? Não, não, não. Eu estou tendo os outros dois ainda, é bem grande. Não, 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 vai pegar a minoria porque é mais fácil. Acho que se ele pegar a minoria, acho que vocês vem junto, aí todo mundo sabe. Mas parece uma participação. Gente, eu acho que é o meu saber que o Guzir montou, deve ser. Eu acho que não é, eu acho que não é que passa o nada. Meu Deus, não é que passa o nada. Ah, está perdendo o foco. Que horas são agora? Que horas são as apostas? Nove milhas. Nove e meio do dia. Eu não, eu não, eu não. Não é espaçonave só, é um pedaço de satélite. Quem é o satélite? É o negócio que fica vigiando em você. O satélite está caindo, né? Gente, isso não está caindo. Olha que barato. Olha que barato. Olha que barato. Olha que barato. Caramba. Gente, aquilo está furtuando. Vamos lá para a rua? Larga da vida.